Olha, vamos falar agora sobre o uso de drogas. Cerca de 6 milhões de brasileiros provaram cocaína alguma vez na vida e 2,8 milhões fizeram uso da droga no último ano. São dados preocupantes. A reportagem especial é com o Jaime Maci Andrade, que conversou com ex-usuários que procuraram ajuda para deixar o vice ter uma nova vida. Acompanhe. Esses dois homens de 24 e 29 anos não querem ser identificados, mas falaram com nossa equipe do que as drogas fazem na vida de uma pessoa. Esse de 24 anos disse que começou com o crack. Foi de repente, eu conheci o prazer de sentir o rosto dela. De lá pra cá eu comecei com 16 anos, tô com 24, faz 8 anos que eu fui um crack. Nunca penso em ser jovem de hoje aí, tudo novo. Nunca penso em botar isso na boca, sabe? Graça da vida do mundo, do ser humano. Se a droga tiver pra acabar o ser humano. O vovô uma vez não quer mais deixar? Não quer mais deixar, gostou da bichinha, já era. Comou uma de vontade de fumar 10, 20, 30, 40, eu tô te regindo no bolso e tá fumando. Não sente fome nem nada? Nada, só entra líquido, que é água. Fica um zumbi, né? É, um zumbi a noite toda, é pra cima e pra baixo. Esse outro homem de 29 anos perdeu até a mulher por causa das drogas. Eu tava usando Lolo, tava bebendo muito, cheirando a cocaína. Tenho três filhos. Três filhos? É, tenho três filhos. E a esposa? Não, solteiro. Você não deixou você? Deixou. Justamente por causa das drogas? Por causa das drogas. Tá vendo como perde até a esposa, né? É. Perde muitas coisas, a gente perde muitas coisas por causa das drogas. Os dois agora estão acolhidos pelo Cafes e Tambalzinho em João Pessoa, tentando vencer a dependência química. Os profissionais aqui me acolheram, me ajudaram. Tão me ajudando até hoje. É, tem a limitação bem, boa. Tem cama, tem tudo pro cara dormir, tem os cuidamentos, tudo bom da gente, né? Aqui eu faço meus artesanatos, tem pintura pra ocupar a mente. Eu na rua não vou ter como ocupar a minha mente, né? Aqui eu faço um artesanato, uma pinturazinha ali. Aí vou estar ocupando a minha mente, tem a medicaçãozinha pra desintoxicar. Você resolveu procurar mais esse atendimento, por quê? Porque eu não tava, eu cansei dessa vida. Essa vida não tem futuro pra ninguém. Eu consigo, eu vou dar um jovem que tá me escutando agora, que sai dessa vida de uso de drogas, que não tem futuro. O futuro é dois caminhos, cadê o cemitério? Segundo a Organização das Nações Unidas, o consumo de drogas aumentou muito nos últimos anos. Um relatório aponta que só em 2020, 284 milhões de pessoas provaram algum tipo de droga ilícita. Isso representa um aumento de 26% em relação à última década. No Brasil, o Ministério da Saúde registrou mais de 400 mil atendimentos de pessoas com transtornos mentais e comportamentais relacionados ao uso de drogas e álcool. Só aqui no Cafes de Tambalzinho, 570 pessoas recebem atendimento diariamente. A gente trabalha em diferentes modalidades. A gente tem o acolhimento, que é de 24 horas, por um período de 14 dias, passando pela avaliação da equipe multiprofissional. E a gente tem a atenção, que a gente chama de atenção dia. A gente tem o intensivo, que desde segunda a sábado, a depender da demanda das pessoas que precisem. O semi-intensivo, que é de um a três dias por semana, na semana. E o não intensivo, que é mais ou menos um dia na semana, em que as pessoas vêm, acessam as atividades, né? Que são atividades em grupo, atendimento individual. E aí, nessa equipe multiprofissional, a gente tem desde profissionais da medicina, né? Como psiquiatra, médico clínico. A gente tem assistente social, psicólogo, profissionais de educação física. Toda uma equipe entendendo, né? Que as pessoas que fazem uso de substâncias, elas precisam de um acompanhamento em geral e não de um acompanhamento específico. Renata explica também quais os critérios para que uma pessoa seja acolhida pelo CAPES. O serviço, a gente chama que é um serviço de porta aberta, né? Demanda espontânea. Qualquer pessoa que identifique que alguma pessoa da sua família, né? Tenha o uso prejudicial de substâncias, pode acessar o nosso serviço. E aí, pode também vir encaminhado, desde a atenção básica dos serviços de urgência e emergência, por demanda urgencial, que passa pela equipe, né? De atenção daqui do serviço, que é a equipe multiprofissional, por uma avaliação. E aí, esse primeiro acolhimento, a primeira chegada desse usuário, a gente chama de triagem. E aí, nessa triagem, a gente faz algumas perguntas para entender o contexto e se, de fato, a pessoa demanda para o serviço. A gente trabalha com a tecnologia leve de cuidado, que é a readição de danos, entendendo a especificidade de cada pessoa, né? Se a pessoa tem interesse de interromper esse uso ou como que ela quer proceder em relação à vida. Então, a gente tem desde pessoas que interromperam, de fato, o uso e pessoas que conseguem levar as suas vidas, né? Trabalhar e fazer um uso mais recreativo ou esporádico de qualquer substância. Que não atrapalha o dia a dia. Isso, que não atrapalha o cotidiano, a relação familiar, a relação de trabalho. Então, o intuito do serviço é esse, né? A gente trabalha com um projeto terapêutico singular, entendendo as especificidades de cada pessoa. A gente trabalha com um projeto terapêutico singular.